Viva, 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 viva nosso bioma caatinga! Aqui temos o pé de umbu, umbuzeiro, árvore símbolo do nosso bioma caatinga. E as folhas começaram a cair, hein? Já estão todas amarelas. Aí o pessoal que não mora aqui vai achar que a planta está morrendo. Não! Isso aqui é uma defesa da planta, ela começa a hibernar, que agora não vai ter mais chuva, para guardar sua água, para passar esse momento de seca. Lá no fundo ela tem as batatas, os tubérculos, para guardar sua água. Lá para o mês de agosto, setembro, solta suas flores e depois vai soltando uma nova remessa de folhas. E quando vem a chuva, tudo se transforma. Agora que é outono, mês de maio, está desse jeito. Mais uma semana aí, você não vai ver mais nenhuma folha aqui. Ou se ver, é uma ou duas. Faz parte do nosso bioma. Esse pé aqui é jovem, começou a produzir agora. Ali dentro tem um pé de leocena, que eu vou ter que cortá-la. Eu cortei, mas a bicha é danada, olha ela aqui. Ela é danada, ela cresceu novamente, está aqui a verde. Mas agora eu vou ter que entrar novamente ali e acabar com ela. Valeu!